Música Olá meus queridos amigos Hoje estamos aqui num sítio espetacular Como é que se chama isto, mana? É a Praia dos Queixos de Lejos E por acaso temos aqui uma paisagem espetacular Não é muito gira Maravilhoso E estamos aqui, eu com a minha manoxas Olá Para partilhar convosco algumas experiências que a minha irmã já teve com os óleos essenciais E uma das experiências que ela teve foi Dormir, sim, começaste a dormir melhor Quando começaste a utilizar, foi o lavanda Eu coloquei, sim Foi o lavanda, umas cozinhas de lavanda Com serenity Sim Porque a minha irmã normalmente costuma dormir bem, não é? É verdade Mas quando está em alturas assim de mais stress A nível de trabalho A nível de trabalho, mais desafiante, não é? Mais preocupações, mais responsabilidade Deixo de conseguir dormir Não consigo dormir a noite inteira E eu não sou assim E então não me sinto bem durante o dia E depois disse isso à minha irmã Então ela indicou-me o lavanda Sim E eu experimentei Mas como foi fraco para mim, não foi o suficiente E então eu voltei a dizer que a mim não me fazia feito Porque todas as pessoas são diferentes E estão em momentos da vida também diferentes E o corpo também é diferente Claro E o nosso corpo também muda Numa altura pode um funcionar e noutra altura já pode pedir outro Sim E então experimentámos Juntamente com o... Foi só o Serenity Foi só o Serenity Sim, tu experimentaste o lavanda E depois... E o Serenity E depois experimento sim o Serenity Conclusão Agora estou a utilizar os dois E durmo a noite toda É que durmo, durmo, durmo e continuo a dormir É mesmo relaxante Mas foi o Serenity e o lavanda fosse o Serenity, não foi? Foi o Serenity que me pôs a dormir a melhor Mas eu continuo a utilizar os dois Utilizo todas as noites os dois Ah, pois o outro, ok, pronto Sim, eu ponho os dois, sim E acho que pronto, fico... Acho que fico tranquilizante É o que me faz dormir muito bem Durante a noite inteira Ficaste tranquila, exato Sim E mesmo durante o dia sinto-me mais... Tranquila Não tão nervosa Não tão... Porque o meu trabalho é um bocado estressante E... Porque eu... Quando chega a altura do verão É quando eu tenho mais trabalho E aí fico realmente... Pronto, muito irritada E preocupada E pronto E não consigo andar bem E os olhos fez-me ficar tranquila Mais relaxada, não é? Mais relaxada Ótimo E ela também teve outra experiência Com um corte Não é? Um corte que tu fizeste Foi um corte Já não tens, não é? Já não tenho Pronto E o que é que aconteceu? Ah, experimentei E disse assim... A minha irmã diz que é bom Que é o... Que é o... Foi lavanda também O lavanda Que é cicatrizante Sim, acalmante E então eu pensei assim... Bem, deixa lá experimentar A minha irmã diz que é bom E eu experimentei um bocadinho Na ferida E realmente já andava com a ferida Há uns 3 dias E aquilo estava assim Um bocado esquisito E eu pus... Ah, já agora também Deixa lá experimentar Pus um bocadinho Por exemplo, passado umas horas Tinha a ferida seca Sim E realmente acho que dá resultado E então Também me alejei nos cotovelos Experimentei igual E pronto E a ferida cicatrizou muito mais rápido Que... Com outro tipo de medicamentos Sim Que eu normalmente também Gosto de usar muito Mas... Reparei que realmente É mais rápido Ah... Esse tipo de... Sem utilizar Os alunos essenciais Sim Portanto, meus queridos amigos Já temos aqui Mais duas partilhas maravilhosas Da minha linda maninha Obrigada E pronto E hoje ficamos por aqui Deixamos um grande Beijinho Beijinho para vocês todos Com muito amor no coração Com muito amor no coração Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto